Nós estamos aqui no Clencinho, o Clencinho da Alegria. Chega o nome do senhor? Está fluindo desde o meu lado. Luiz, qual vai o dinheirar aqui? Nós vamos conhecer o lugar que foi encontrada a imagem. Então nós vamos pegando as pessoas, vamos levar lá para o Rio, Rio Paraíso do Sul. Lá nós faremos um passeio de balsa muito bonito. Onde as pessoas vão conhecer o lugar que foi encontrada a imagem. Então aproveita aqui a oportunidade que você, o senhor, vai aparecer no blog da cidade, na YouTube. Então faça aí o apelo as pessoas que vêm a aparecida, para que continue o senhor. Dá certo. Então eu faço um pedido a vocês, nossos queridos visitantes, queridos romeiros, que em breve estarão aqui na cidade. Quando visitarem, procurem informações que tem na cidade toda. E vocês vão ver o trenzinho andando na cidade. Esse trenzinho vai levar vocês para conhecer os lugares verdadeiros, no Rio Paraíso do Sul, onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora. É um passeio bonito, tranquilo e seguro. Aprovado pela Marinha e pelo Santuário Nacional. E o senhor ainda conta com a ajuda do João, que é o copiloto, é o seu filhão. É isso? Aqui nós trabalhamos praticamente em família. Na balsa e aqui no trenzinho. São pessoas que já estão acostumadas a lidar com o povo, né? Já estão trabalhando nessa área há muito tempo. Estamos aqui para fazer um melhora para vocês. Depois eu vou passar o link para o senhor. O senhor se vê no YouTube e no Google Contro. Obrigado. Legal? Eu agradeço. Agradeço. Aprende a gente nos deixei daqui. Ok. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos começar. Voltamos a qualquer momento. Aê, Mariana Zeca. Aê, João. Gente, meus amigos do Bruno da Cidade, esse aqui é o mais novo hotel de Aparecida. Aparecida, pertence, inclusive, ao Santuário Nacional. A mais moderna, mais sofisticada hotel em Aparecida hoje. Tá aqui, ó. Olha que beleza. Estamos a 700 metros da Basílica Nacional. É uma beleza. Tem aqui o registro. Estamos próximos a Marina Recampo. Um lugar muito bonito. A beira do Rio Paraíba do Sul. Aqui é o lugar que o deputador vai conhecer. É o Rio Paraíba. O Rio Paraíba é onde encontrou a imagem de Nossa Senhora. Onde tinha? Foi para um passeio de volta para conhecer dentro do Rio, todo lugar em que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora. Tá noção, Marina Zeca? Tô. Tá muito? Tô. Vai encerrar a filmagem aqui, tá um... Ah, é! Para os amigos e amigas do Bloco da Cidade, nós estamos aqui às beiras, né? Na lateral do Rio Parnaíba, onde foi encontrada a imagem, a santa imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E nós estamos registrando para os amigos e amigas do Bloco da Cidade. Hoje, para quem não sabe, é dia 4 de novembro de 2012. Hoje é domingo e são exatamente 10 horas e 8 minutos. Nós estamos registrando aqui, meu amigo, para o Bloco da Cidade. Opa! É, a turma da Máfia. É, com certeza. Você é... Esquetiz profissional. Aqui não tem... Aqui a segurança aqui é máxima, né? É, total. Cadeiro. 100%. Só precisa do bilhetinho do senhor. Já dei para o senhor já. Já? Já dei para o senhor já. Só não me enganou. Cadeiro. Um abraço. Vamos filmar aqui. Aqui é o comandante. Oi. Esse aqui é o comandante. Estamos filmando para os amigos do Bloco da Cidade. Bom despacho. Minas Gerais. Bom, sejam bem-vindos. Eu espero que o senhor dê uma mensagem aqui para o pessoal, quando vier a Aparecida, para que venha estar com o senhor aqui, com a turma, prestigiando. Isso, possa conhecer aqui a Marina Recanto. Qual que é o objetivo dessa viagem? É mostrar o local onde foi encontrada. Tranquilo, seguro pelo Rio Paraíba. O Rio onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E temos um guia, então, onde vai mostrar os lugares, falar das datas principais, o motivo pelo qual eles estavam pescando no Rio. Certo. É. E onde, após o encontro, a imagem ocorreu o milagre. E qual que é o seu nome? Essa simpatia toda? Evandro. Evandro. Isso. Está muito bem, Evandro. Eu fico feliz de estar participando e prestigiando o senhor. E espero que as milhares de pessoas que estejam nos vendo, ouvindo via blog, via YouTube, venham estar com o senhor aqui. E nós agradecemos. Não só o pessoal do Banco do Espaço, mas do país inteiro. Isso. E vocês vão ser sempre bem recebidos e acolhidos, nós sabemos que... Tá. Agora é o seguinte, o Evandro é muito mais bonito pessoalmente do que essa foto aqui. Essa foto aqui está... Ah... Muito mais bonita. Está comandante. Vamos lá, então. Bom dia. Qual blog que o senhor vai colocar esse aí? Hein? Quero vir, hein? O blog que o senhor vai colocar esse aí. Depois eu passo o endereço. Mesmo? Não, prefiro ter. Eu passei sempre por segundo. Esse aqui é o Douglas. Está aí a primeira observação. Vou chegar para vocês e sobre o colete. Tendo segurança. O colete, ele não é... Estão filmando o Douglas para o blog. Mas as pessoas... Vai para YouTube depois. Se quiserem usar, se quiserem animar na colocação, é só chamar que eu vou auxiliar. Tem um cap de marinheiro, se alguém quiser tirar a foto. O que? Eu quero. Tá, a gente vai ter a vontade. Neste primeiro momento do passeio, vou deixar... Estão filmando. Estão filmando. Esse aqui é o comandante mais charmoso que já teve até agora. E essa aqui é o comandante mais charmoso. Olha esse aqui. Olha que coisa de louco. Está toda encapada. Tem um sorrisinho. Está parado no YouTube. Olha o sorriso do comandante. Despaçado. Aê. Só filma. Só filma. Esse aqui está preocupado em saber aonde está o maridinho ou o namorado. Olha só o celular dela. Você está agarrado em quem, compadre? Do jeito para quem? Está agarrado? É eu. Olha só que sorriso, não é bonito? E esse aqui é o comandante. Olha só. É a meta. Olha só. Dá tchau, dá tchau. Dá tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Lu. Está tudo bem. Olha só aqui. Olha só. Aqui é a balinha. A tia dele. Aê. Aê. Dá um sorrisinho para a minha tia. Aê. Aê. Obrigada. Essa aqui, ó. Essa aqui é a turma da... da coordenação. Se voar aí para nós, hein. Balinha para vocês. Está todo mundo docinho. Gente, a partir de agora, eu sou o comandante dessa nave. E as pessoas, está todo mundo no pau da goiaba, porque o comandante aqui é doidão, hein. Tá? Mas é depois de ver na YouTube. É no blog e tal. Vou passar depois o endereço para a turma. Tá legal? Vamos lá, aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Uma bombaca de Santos Turismo. Esse aqui é o Douglas. Essa aqui é a Aline. E esse aqui é o Santo Evandro. É o santo, esse aqui. Vamos voltar para o meu lugar. Vamos fechar e nós voltamos daqui a pouco. São 10 horas e 17 minutos e hoje é dia 4 de novembro de 2012. Domingão. Vamos lá. Rio Parnaíba. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Sejam todos bem-vindos a este passeio de fé e devoção. Há 11 anos já acontece este passeio de balsa aqui no Porto Itaguaçu, realizado pela empresa Rio Santo Turismo. Em agosto foi inaugurado este passeio. O objetivo principal do passeio de balsa é passar pelos lugares que a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi encontrada e também contar a história do encontro da imagem. Nós estamos navegando aqui nas águas do rio Paraíba do Sul. Paraíba, palavra de origem indígena, águas escuras, água barrenta, por isso que tem essa coloração. O rio Paraíba do Sul nasce da confluência dos rios. Paraítinga e Paraibuna também são palavras de origem indígena. Paraítinga, águas claras, paraibuna, águas escuras. Rio Paraítinga nasce na Serra da Bocaina, município de Areia, daqui no estado de São Paulo. Paraibuna nasce no bairro da Aparição, distrito de Campos Novos, município de Cunha, também aqui no estado de São Paulo. Paraíba percorre 1.137 quilômetros, passa aqui no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, região Zona da Mata, Rio de Janeiro, onde deságua, Atafona, São João da Barra. E dentro dos seus 1.137 quilômetros, este pedacinho dele é muito importante para nós, esta região aqui do Porto da Água Sul. Onde tudo aconteceu, tudo iniciou, a fé e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, em outubro de 1717, 295 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em 1717 ainda não existia a cidade de Aparecida, pertencia a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, Guaratinguetá cidade vizinha, terra de Frei Galvão. E, Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, Portugal Vasconcelos. Foi nomeado pela coroa portuguesa, veio de Portugal para assumir o governo da Capitania de São Vicente. Foi dividida, fazia parte da Capitania de São Vicente, Capitania de São Paulo e Minas Gerais. Em setembro de 1717, Conde de Assumar assume o governo da Capitania de São Vicente e se dirige à Capitania das Minas Gerais, permanecendo na vila de Guaratinguetá do dia 17 ao dia 30 de outubro do mesmo ano. E a Câmara convocou vários pescadores da região para que levasse a maior quantidade de peixes possível para servir um banquete profundo de sua comitiva. Também iria salgar outros peixes para servir de alimento durante a caminhada até chegar às Minas Gerais. A sede do governo naquela época era Vila Rica, atual Ouro Preto, proximidade de Mariana. Entre os pescadores convocados estavam João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Eles iniciaram a pescaria mais acima, um outro porto, Correia Leite, e vieram descendo, lançando as suas redes. E aquela cruz no porto Itaguaçu é o primeiro ponto de referência nessa história. Ela indica a direção nas águas do rio, que os pescadores, ao lançarem suas redes, em vez de peixes, eles encontraram a pequena imagem de Nossa Senhora, uma imagem de barco, terra-córdia, com menos de 40 centímetros. A imagem estava incompleta, faltava nela a cabeça. Alguém achou melhor que deveria ser jogada de volta ao rio, mas o João Alves não quis. Com muito cuidado, ele aguardou no fundo de sua canoa e eles desceram mais um trecho do rio. E mais uma tentativa, ao lançar as suas redes na curva do rio, também não foi peixe que eles encontraram. Dessa vez, foi a pequenina cabeça que completava perfeitamente a imagem que havia encontrado no porto Itaguaçu. Se vocês observarem, olhando lá no alto, tem umas bandeiras naquela abertura entre as árvores, tem um coqueiro, umas bandeiras azul e branca. Lá tem uma imagem no meio das bandeiras, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, manto azul, coroa dourada. A imagem está de costas para nós. Conseguiram localizar a imagem no alto? Agora a imagem está mais visível, estamos mais próximos. Aquela imagem está sobre uma pedra, denominada Mirante das Pedras. Segundo ponto de referência nesta história, Mirante indica a direção na curva do rio, que eles encontraram a cabeça da imagem. E a imagem que os pescadores encontraram na sala do rio, uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A partir de então, os pescadores queriam voltar para casa, queriam mostrar a imagem às outras pessoas. A obrigação deles era voltar com os peixes, peixes que eles ainda não haviam encontrado. Os outros pescadores desistiram, vendidos pelo cansaço e o desano. Somente três continuaram, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, que cuidadosamente guardaram as duas partes da imagem na canoa e prosseguiram lançando as suas redes por toda essa extensão que hoje nós também estamos percorrendo. Mas a frente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida é o terceiro ponto de referência nesta história. É naquela direção que, novamente, ao lançar as suas redes, eles foram surpreendidos por uma grande quantidade de peixes, tantos que por pouco a canoa não afunda com eles. E este ficou conhecido como o primeiro milagre dos peixes. Peixes que só surgiram depois que eles encontraram as duas partes da imagem, ressaltando ainda a Basílica, maior santuário mariano do mundo. E toda a devoção à Nossa Senhora começou no porto Itaguaçu, onde os pescadores moravam. Felipe Pedroso, era o mais velho, levou a imagem para sua casa e ficou com ela cerca de 28 anos. Ele que colou a cabeça ao corpo usando a cera da abelha Arapuá. Também foi Felipe Pedroso que deu o título de Aparecida à Imagem. Toda vez que eles se reuniam para fazer as suas orações, eles sempre diziam, Oh, minha mãe Aparecida, valei-me na vida, também na hora de minha morte. Dando assim o título de Aparecida à Imagem. Quando faleceu, a imagem ficou com seu filho, Atanásio Pedroso. Construiu ela um oratório. Todo sábado e domingo, eles se reuniam para rezar o terço e cantar a dainha da Nossa Senhora Aparecida. Assim, foi aumentando a devoção, o número de fiéis. Vinha até a cidade de Aparecida. No ano de 1745, foi construída a Basílica Velha. 26 de julho de 1745, data do povoado de Aparecida. Mas logo esta igreja se tornou pequena para o número de pessoas que vinham à cidade. No ano de 1955, deu início as obras da Basílica Nova, o Santuário Nacional, que até hoje não foi concluída. Agora o Santuário vai passar pelo revestimento da Cúpula Central, no qual vai ser todo revestido por pastilhas. Não sei se vocês têm acompanhado pelo canal da TV Aparecida, no estado de vocês. Todo dia 12 do mês, tem a novena do Manto Sagrado de Nossa Senhora, Campanha dos Devossos, que está trabalhando em cima desta novena. Só por curiosidade, este prédio à nossa frente, Hotel Rainha do Brasil, Hotel da Basílica. Tem 17 andares, tem piscina, academia, bar, uma parte dedicada a crianças, pequenoteca. Vão ser construídos umas três ou quatro prédios desse mesmo jeito. Capela, praça de alimentação, centro de eventos. Vai ser chamado Cidade do Alconeiro. Vai ser bastante utilizado para as reuniões da CNBD, Conferência Nacional do Instituto do Brasil. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, Pode perguntar. Bom, nós recebemos aqui uma aula do que foi, quando surgiu, como surgiu, diretamente do rio Parnaíba. E eu acho que é importante salientar para os amigos e amigas do Bloco da Cidade, que é um passeio agradabilíssimo, com toda a segurança, com supervisão, inclusive, da Marinha, com coletes de salva-vida. É um passeio agradabilíssimo. O pessoal hospitaleiro, não só o comandante, como os seus auxiliares, e realmente vale a pena. É importante se identificar que quem venha a aparecer, faça esse trajeto, né, venha com o trenzinho, até aqui próximo aqui, lateral do rio, pega-se a balsa, faz uma viagem, de aproximadamente uns 30, 40 minutos, e depois retorna. Entre o pegar o trenzinho, fazer a viagem aqui na balsa, e retornar ao destino que é no centro lá da... de Aparecida, no nosso caso, no Hotel Faustur, é aproximadamente uma hora. Paga-se o equivalente a 3 reais pelo trenzinho, e 7 reais pelo passeio de a balsa. É realmente um valor irrisório, dado a magnitude, a história que a gente vivencia aqui. Então, eu deixo aqui um abraço bem grande, bem forte, aos amigos do blog da Cidade Sorriso, e que venham a Aparecida, numa demonstração de fé, e religiosidade, e que venham a participar, participar, prestigiar, desse passeio, para mim, histórico. É um momento único, e nós temos o privilégio de estarmos vivenciando. Neste caso, eu e minha filha, a minha filhinha querida, com o meu coração, com o meu chãozinho, a Maria Angélica, a mais brilheta, que está tanta, tanta, tanta embutida. Eu quero tirar, já não chegou. Daqui a pouco eu vou tirar, velho. Manda um beijinho para o pessoal dos amigos. Manda um beijinho. Aí. Aí. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos começar. Voltamos a qualquer momento.